E aí galera, beleza? Aqui é o nome do Patife, sejam muito bem-vindos a um dos vídeos mais pedidos pelos senhores Sim, pelos senhores aqui no canal Battlefield 4, estamos spawnando de assalto em TDM Esse vídeo é especial para comemorar a minha ida ao evento BSOG Para dar essa anunciada e porque muita gente pediu, então vamos lá Ih, vai dar merda, não vou conseguir fazer nada porque eu não consigo Sabia que eu ia começar morrendo e é assim que a gente começa esse vídeo, morrendo Que é uma coisa que vocês vão ver muito nesse vídeo O Patife morrendo, pessoal Mas eu estou me jogando aqui no Xbox One pelo EA Access EA Access, aquele serviço estilo Netflix dos games que a Electronic Arts desenvolveu Foi o único jeito que eu consegui pegar o Battlefield 4 E eu estou gostando do serviço, é bom, o jogo é maneiro Então enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa bodega Eu sei que eu já comecei ferrado aqui Logo de cá, aí vai, já vou morrer Vou morrer, vou morrer, porque eu estou aqui de vídeo com os caras Corre, 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 corre Puta, ainda posso fugir, velho, calma aí Não jogo mais nada aqui para me proteger, velho Eita porra, estou tomando treinado até o QD chega aqui, rapaz Puta, eu preciso de ajuda, socorro, socorro, need backup Need magic, eu não sou médico, eu só preciso de qualquer coisa, caralho Venho me ajudar, filhas da puta Eu joguei o negócio ali, vamos ver agora Agora fudeu Correu, fatiou ali, olha, olha, olha Ah, eu sabia que eu ia morrer, velho Estava óbvio, estava na cara Mas eu estava preso Aquela situação de guerra desesperadora Lembrando, pessoal, então Este vídeo é para a BSG E na descrição vai ter um link falando tudo sobre o evento, beleza? Que vai rolar aqui em Sampa Vai ter eventos competitivos de COD, Battlefield E é por isso que estamos trazendo esse vídeo aqui Além do que vocês pediram muito Acho que vocês gostam de ver eu me ferrando, né? Eu consegui pegar um ali, ó Opa, ferrou! Ferrou, o cara cai na minha mira e eu não faço nada, né? Que beleza, jovens Tudo bem, estou jogando de assalte com esse cara H E é um negócio, né, velho? Eu sou ruim, eu sou ruim Você está ligado que eu sou ruim, mas eu estou treinando Às vezes a gente vai melhorando com o tempo Às vezes a gente pega um steinfight maneiro aqui E consegue matar uns dois, três caras É isso aí que a gente está procurando Ai, meu Deus do céu Para de atirar em mim, moço Me dá desespero A gente deita os tiros comendo solto por cima da gente Enfim, esse sofrimento já é conhecido por nós aqui no Battlefield, né, velho? Vamos lá, respawn e vamos voltar E, mano, virado uma jiraya nessa porra Caralho, que medo dessa sirene, moleque Vamos correr, time aí, vamos correr, time aí Ih, caralho, tem um cara aqui já invadindo a nossa base Nossos papos aqui, não tem base nessa porra Ih, caralho, tem inimigo perto aqui Eu não sei para onde eu vou Não sei o que eu faço, meu Deus do céu Opa, já comecei me fodendo aqui Mas matei Oh, caralho, eu nem acredito, rapaz Corre, corre, corre Vamos para o time, vamos para o time Que eles sabem o que estão fazendo Eu não sei, não faço ideia Tem inimigo aqui na minha direita Atrás dessa parede aqui, velho E aí? E aí? Espera aí, vamos lá Vamos tentar quebrar aqui a parede Não dá, ó Ferrou, ferrou Beleza, vamos estar por dentro O que é essa salinha aqui, desgraceira, velho? Não tem nada aqui nessa salinha Ó, o pessoal está tudo preparado ali Porra, ele atirou uma bomba no cara Ele não morreu Como minha bomba não matou? Atirou a bomba no peito, na teta No mamilo esquerdo desse filho da puta E o corno não morre Mas tudo bem, a gente vai respawnar novamente E tentar ruxar para cima desses campeões Tem inimigo aqui, ó Tá de costas, hein? Tá de costas, é o que a gente quer É inimigo de costas E eu não, onde eu pegamos Pegamos um ali, ó E não pegamos ninguém Porque eu estou mesmo pra caralho Vai, granada sim, velho Joguei e rezei Porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo Ai, filha da puta Como é que os caras sabem onde eu estou, né? Eu não gosto disso Os caras sempre sabem onde eu estou E eu nunca sei onde ninguém está Eu fico muito chateado Cheguei nas costas dos caras E não matei ninguém Brincadeira, né, pessoal? Mas tudo bem, vamos respawnar E vamos tentar mais uma vez Essa brincadeira aqui Vamos dar a volta Pessoal, aqui já está frenético Tá rolando tiro pra caralho Tá rolando bomba pra caralho Corre, negada Corre porque o bagulho está louco aqui, tio-san Meu Deus Olha ali, olha ali, olha ali Nossa senhora Joga a bomba lá no alto e reza, moleque Joga e reza Joga e reza que ela vai bater em alguém Ficou Ficou O filho da puta está ali de fogueteira Toma tiro no cor Filha da puta Morri Morri Mas tudo bem Tudo bem Matamos Matamos e morremos Matamos e morremos Mas a gente continua agora Respawnando freneticamente Também um belo de um tiro Na minha cabeçorra Também com a cabeça desse tamanho Como é que o cara ia errar A minha cabecinha, né, velho? É foda, é foda Nascemos de novo aqui no meio da neve Vamos ver se a gente consegue se localizar ali perto do nosso esquadrão A galera está morrendo freneticamente lá dentro também Ainda bem que não sou só eu, né Os caras não vão poder me culpar pelo time ter perdido No máximo por não ter feito o time ganhar, né Essa é a culpa também, com certeza é minha Olha lá Olha lá Ih, caralho Ih, caralho Agacha aqui atrás Vamos ficar escondidinho aqui Vamos dar uma camperadinha Vamos atrás da galera E me fudi Me fudi Sabia Fui virando em slow motion Tipo, oi? Tipo, o cara foi ali Ô, amigo, tudo bem? Eu falei Ô Pá Ai, saqueado na teta Tudo bem Vamos voltar com tudo Deploya Deploya, desgraceira Vamos lá Vamos seguir esse amigo aqui Porque ele deve saber pra onde ele está indo Ih, já me fudi já Estou levando tiro Não, eu nem nasci Eu nem nasci Um cara estava ali atrás de mim Ele já veio no esquema, velho Caraca Isso que o meu amigo estava fazendo ali de trás, né, velho Puta que barulho Lembrando, pessoal Se vocês quiserem Battlefield ou qualquer outro jogo Eu recomendo a loja de Virtua O link vai estar aí na descrição deste vídeo Melhor loja Melhor atendimento Melhor preço E não morre, Patifinho Chega de morrer Será que eu consigo mandar uma bombinha naquele Uh Uh Olha, lelê Puta porra, caralho Corre, corre Beleza Joga o medkit aqui nessa caralha O banheiro deve ser destrutivo nessa porra Vamos lá Com cuidado, com cautela Devagar Olha, olha, olha Boa, garoto Matamos um Mas o cara não vem sozinho, não Tem que matar e sair de perto Beleza Tem cara aqui nas costas Olha que buceta Beleza Peguei um ali, ó Vai ter mais, vai ter mais Fica ligeiro que vai ter mais Tamo matando pra caralho Tô matando mais que antes nessa porra, moleque Corre Eita porra Matou sem ninguém aqui Fudeu Tem um cara nas minhas costas aqui de novo, ó Nossa Alguém me defendeu, velho Caralho Isso foi cena de filme, rapaz Meu Deus do céu Corre pela esquerda aqui Vamos lá, Patifildo Puta que pariu, moleque Eu apresentei um mau nível de reação aqui Eu gostei de vir Já vai vir aqui, ó Vai vir um aqui, ó Já sei que ele vai vir aqui, ó Vamos lá Com cautela devagarzinho Com paciência Com parcimônia É só virar aqui Fatiar Virei Não achei ninguém Tá estranho isso aqui Joga uma granadinha ali Vamos lá Com cuidado Opa, aqui, ó Aqui, ó Se eu não peguei o filha da puta Que tava nas minhas costas, caralho Mas matei bastante Tô feliz Tô feliz Os caras reviveram o brother ali? Não, não reviveram, não Não, reviveram sim Me fudi Tô feliz, tô feliz Tamo indo bem Muita calma Deixa eu me respawnar aqui em algum lugar Olha só Já respawnei aqui já no olho do gato ali, né Ali, ó O problema tá ali, ó Só esses caras me mataram aqui, ó Me fudi, me fudi Fui cercado ali Os caras vieram pela colina Parecia o Homem das Neves, moleque Me tomei no cu de novo Vou me spawnar Vou me spawnar aí pra cima O cara tá de M4 Que da hora, né, velho A M4 é uma arma legal Saudades contra o Strike Beleza Ó, os caras estavam vindo daqui, velho Se eu for correndo por aqui Eu vou pegar eles de costas Na teoria dos malucos, né, moleque Não Não tô, não Não tem ninguém de costas aqui Mas deveria ter Porque o cara me matou daqui, ó Meu cadáver Tá ali ainda, ó Cadê? Porra, não tá dando pra ver nada Tem muita neve, velho Tem muita neve com a necessidade Beleza, peguei um Vai ter mais cara aqui, ó Porque esse aqui veio correndo secão Secão, né Beleza Limpamos aqui Granadinha, nada Vamos correr Vamos fatiar aqui pela direita Vamos se esconder pelo canto do mapa Beleza Nada por aqui Tô com muito medo Tô com muito cu na mão aqui, molecada Tô com cu na mão aqui, rapaz Beleza Corremos pela salinha Tô pelo jeito longe do meu time A chance de eu pegar inimigo de costas É alta pra cacete, velho Nossa, vamos tentar mudar uma bomba pra matar uma Ah, não Até quando eu dou sorte ou do azar, rapaz Vai, dá uma facada no filho da puta Não esfaquia, velho Que útil Sou muito vesgo Eu sou vesgo até pra dar facada, né, velho Imagina o meu carinha na guerra Tipo com a faca, tá ligado? Todo torto assim no bagulho Vamos lá Vamos lá, spawna, filha da puta Beleza Vamos lá Correu Muita cautela A gente vai fazer aqui, ó Chegamos direitinho pra aqui Olha ali, ó Filha da puta Camper safado Desgraçado Toma essa Num rabo, rapaz Beleza Meu time tá todo spawnado aqui Então tamo cercado, ó Tamo cercado pra caralho Aqui Tamo cercado foda Tamo cercado foda pra caralho Joga a bomba, filha da puta Errei a bomba Joguei na parede Ela vai voltar em mim, caceta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aparece, aparece a cabeçorrinha ali Vai, apareceu e me matou, né Obviamente um cara nas minhas costas Como sempre Sempre tem um filho da puta Nas minhas costas Eu tô acostumado, né Caralho A granadeira nesse jogo também Eu sou ruim pra caralho Na granadeira, né Não vou falar nem que a granadeira é ruim Vou falar que eu sou ruim Que puta merda Vamos lá E aí Qual que é a boa aqui da parada? Não Já fodeu tudo Já, já tô levando Chupa pra caralho Nessa porra Joga aqui uma Uma Um magicitzinho, garoto Vamos lá Vamos freneticar Beleza, o galera tá maluco ali Me se rilando A gente vai correr por aqui, ó Joguei o magicit direitinho ali pra galera Hein, velho Dei e fui médico Fui médico nessa porra Olha ali, olha Tem inimiga ali, ó Caralho Beleza Joguei uma bombinha ali Deixa eu me esconder aqui, filho Me fudi, me fudi Protegi Fiz um escudo pro cara Caralho Tentei mais um, porra Boa, garoto Ah, agora eu morri Agora não deu Eu queria jogar o magicit Eu peguei a granadeira Aí eu tentei atirar Não deu tempo O magicit não me salvou Porque eu não joguei o magicit Aí me fudi Aí me fudi Mas vamos lá Coisa tão maneira Ficou boa essa partida, né Não morri tanto Nem morri tanto Eu esperava morrer mais Esperava morrer bem mais Ih, caralho Aqui o bagulho já tá louco Deve ter cara por aqui, ó Não, ninguém Vamos seguir aqui por esse corredor Porque ali eu tô perdido Opa, tem cara subindo por ali Beleza Vamos então por aqui Jogar uma bombinha pra cima 90-64 O jogo tá acabando Eu acertei alguém, hein Deu hitmark ali, caralho Opa, matei alguém ali, rapaz Viva o automira do jogo ali Que me ajudou, cara Deu o lock ali no cara Beleza Ganhei um clip de ergonômico Pra minha Opa, garoto Ih, caralho Corre Vamos lá Com muita cautela por aqui Vamos ficar de olho Opa, peguei mais um aqui, ó Ih, não peguei o caralho Eu pego o cara de cota E não, o mato Vou até doendo, velho Eu não pisco Eu fico nervoso com esse jogo É por isso que eu não trago FPS, galera Porque eu fico muito nervoso, velho E eu não sei jogar, né Também tem esse fator Vamos ver A meta aqui É, o frag tá positivo, velho É meu gai Vou foder Eu morri Pior time que perde Normalmente a galera Não fica com o frag positivo, não Estamos aí Primeiro no time, velho Caralho Velho, quando eu tenho primeiro no time Sabe o que isso quer dizer? Que o meu time É ruim pra caralho Né E eu matei Matei bastante, né Tudo bem que morri pra cacete também Não ajudei em nada, né Não adianta nada Você matar 16 E morrer 16 no TDM Mas foda-se Matei pra caralho Fui assassino Tô feliz Vamos jogar a bomba em mim mesmo Eu consegui É uma façanha Eu joguei a bola Puta que pariu E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Se vocês gostarem Querem ver mais Battlefield Só depende de vocês deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero de verdade que tenham gostado Se sim, então avaliem Redes sociais na descrição Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu